Então, oi gente! Gente bonita, esteja todo mundo, muito bem-vindo de volta aqui ao canal. Meu nome é Jefferson, o Essenciona Vlogs aqui. A gente fala tudo relacionado a meio drag, a essa arte maravilhosa que a gente tanto ama e continua acompanhando, mesmo que o Reposer Grace não esteja lançando episódios por enquanto. Eles estão gravando o All Star 5, ao que reza a lenda. Por falar em All Star 5, se você não viu ainda, a gente já gravou aqui no canal uma reação ao rumor do cast do All Star 5. Pode clicar aqui em cima que vai estar passando o cardzinho. Já caíram algumas queens? Caíram algumas queens, mas algumas ainda são confirmadas. Então, passa lá pra ver o que a gente acha dessas drags. Hoje a gente vai falar, então, sobre as minhas melhores entradas de Reposer Grace. Aquelas que eu acho que fizeram a sua melhor entrada e eu adoro essa parte. O primeiro episódio de cada temporada é sempre muito legal, porque eu vibro a cada entrada. E se eu fosse participar de Reposer Grace, eu ia pensar, assim, durante meses em uma frase pra entrar. Porque é o momento que tu faz xixi pra mostrar território ali que nem cachorro. Então, tem que ser uma coisa muito legal. Mas, antes, é muito preciso que você deixe seu like. Sim, eu vou falar sempre isso, porque ajuda muito o canal, ajuda de verdade. Os likes cada vez mais estão crescendo aqui nos vídeos. Eu fico muito grato a cada um de vocês. Então, vocês estão me assistindo. Tira um minutinho agora. Só clica no like e deu. Acabou é isso, gente. É muito ligeiro, de verdade. Desculpa pela medigagem aí, meu. Se inscreve no canal se você não for inscrito, porque eu tenho certeza que você vai adorar os vídeos que a gente faz aqui. Porque a família é unida, a gente briga, a gente se cobra, a gente aprende junto. Mas, no final, dá tudo certo e a gente se ama. Antes de começar com a primeira entrada, eu quero dizer pra vocês como seria a minha frase se eu entrasse no RuPaul's Air Grace. Vocês podem deixar as frases de vocês aqui embaixo, porque eu adoro brincar disso. Eu entraria e ia falar assim, ó. Então, oi, gente. I'm acting. Girls, I have one spoiler about the season. I am the winner! Bom, no começo de RuPaul's Air Grace, a gente não tinha muitas entradas. As drags só entravam mesmo e diziam oi, tudo bom, queridas? Mostravam o carão ali. Mas depois começou a se criar essa cultura de se falar alguma coisa, fazer caramba, fazer o desfile, mostrar a drag queen mesmo, fazer pose. A produção até pede pra depois te dar a tua frase, tu ficar fazendo umas poses pra eles usarem na edição. Então, se tornou uma coisa mais contundente. Mas, uma das primeiras grandes entradas que a gente tem em RuPaul's Drag Race... Hallelujah, ladies! A terceira temporada de Shangela, Laquifa, Wadley, que entra numa caixa de presente. Eu já gosto do primeiro episódio porque é Natal e eu amo Natal. Então, daí, depois que ela sai daquela caixa e ela entra como uma competidora irregular da terceira temporada, sendo que ela já tinha participado da segunda e foi eliminada bem cedo, a primeira eliminada. Então, a gente já começa a gostar a partir daí porque é uma surpresa. A gente já entende que o RuPaul's Drag Race tem sempre essas grandes reviravoltas e é o que faz a gente gostar muito do show. Como não falar, então, da entrada de Kenya Michaels na quarta temporada? Eu tenho certeza que eu já falei dessa entrada. Eu acho que no vídeo sobre a quarta temporada que vai estar passando o cardzinho aqui em cima. Querida, ela não precisou falar nada. Ela entrou e aquela edição com ela fazendo as caras e mostrando o carão... Nossa Senhora, Senhora. Diz que ela não deve nem ter preparado uma entrada boa, porque naquela época, como eu disse pra vocês antes, as pessoas só entravam e diziam, ai, oi, tô aqui. Agora ela fez questão de mostrar o porquê que ela tava ali. Gente, aquelas caras... Ela usava até no Photoshop aquelas caras, era muito boa. Funcionava muito, muito, muito. Que saudades da Kenya. Não tinha como fazer um vídeo sobre as melhores entradas sem colocar a entrada da Diagan na sexta temporada. Eu já devo ter falado no mínimo umas três ou quatro vezes essa entrada nos vídeos aqui do canal. Vocês já devem saber que eu amo essa entrada, porque... Sabe? Tipo assim, é força, é poder quando mostra os closes da câmera dela entrando. Quando ela para, faz carão e tira o óculos. Meu Deus do céu, eu gritava assistindo. E essa entrada fez com que eu gostasse muito da Diagan no começo da sexta temporada. Depois eu fui vendo quem ela era. Aí depois eu fui recuando um pouco. Mas a entrada, querida, é uma entrada. Vocês concordam comigo? Não pode ser sozinho no mundo que gosta da entrada da Diagan. Coloca aqui embaixo quem é que gosta da entrada da Diagan. Junto com a sua frase de entrada no RuPaul's Urguês. Não tem como falar dessa entrada sem replicar o nome da Vibe Aixos. Quando ela entra e dá esse estouro. Porque tem o leque que estoura, tem o carão dela, tem a voz dela, tem a orneixa na cabeça. E tem todo aquele drama que se cria em volta dela não conseguir abrir o negócio. As próprias drags depois disseram que aquilo foi aumentado horrores pela edição. Que não foi um erro tão gravíssimo. A Vibe Aixos disse que inclusive a produção pediu pra ela não conseguir abrir o fecho. A gente não sabe o que aconteceu de verdade. Mas ela era uma drag assim, ó. Trator. Ela já chegou na entrada dizendo assim. Eu tô aqui, querida. E a frase. Pra quem não sabe um pouco do inglês do Fisk. Porque eu também não sei. Mas Mother Has Arrived significa Mamãe Chegou. Uma coisa assim. Mamãe está em casa. Mamãe acabou de chegar. Eu acho que isso é o melhor. Mamãe acabou de chegar. A All Stars é um celeiro de boas entradas. A Laska Thunderfunk entra na All Stars 2 com toda aquela voz. Aquela voz inconfundível dela já causa graça. Todo mundo já sabe que a Laska quando entra com aquele guarda-chuva. Mas é muito engraçado porque ela diz que a mensagem dela aos humanos é muito simples. Inteligente como sempre. Criativa como sempre. Usando o bordão dela logo na entrada. Não podia ser diferente vindo da Laska Thunderfunk. Obrigada. Tá, assim. Aí a gente tem ainda na All Stars 2 uma drag queen que volta depois de muito tempo. Aí ela entra com uma transformação total. Tipo, muito diferente da temporada dela. Lindíssima. A música ajuda muito. E ela para e fala, thank you. E as pessoas gritam atrás dela. Tipo, assim. É muito... Nossa, dá um... Sabe? Dá uma coisa. Uma vontade de gritar junto. Tipo, é tudo junto. É muito bom. É simples a entrada. Ela usa um bordão que aconteceu durante a temporada dela. Onde ela agradeceu a RuPaul. O RuPaul agradeceu de volta. Ela agradeceu a RuPaul e ficou nesse looping sem fim. E é muito bom ver a diferenciação. Ver ela entrando, falando thank you. Meio que mascando um chiclete. Uma coisa assim. Tatiana é maravilhosa, gente. Vai ser outra entrada que eu tenho certeza que eu já falei várias vezes aqui no canal. Que é a entrada da Naomi Smalls na sétima temporada. Porque quando ela para e ela diz que é pra outra lá. Dá uma olhada no batom antes de vir atacar ela. A frase é maravilhosa. Ela usou essa frase de outro programa lá que ela pegou. Mas o carão, a parada, sabe? Tipo, e a frase? A frase arrebata tudo ali. É muito difícil tu vibrar tanto numa entrada de regular. Porque tu não conhece a drag queen de antes. A All Stars é muito mais fácil. Que já traz uma bagagem de história. Já tem outras referências pra ser usadas. Mas essa entrada foi Fierce. Poderosa. Por falar em bagagem, referência. A gente tem a Derrick Barry também entrando na sétima temporada. E é muito bom a frase que ela escolhe, querida. O figurino dela também é muito bom. Ela entra e fala It's Derrick, bitch. Pra quem não conhece, né? Britney Spears tem uma música onde ela fala It's Britney, bitch. E daí ele acaba fazendo toda essa referenciação. E eu lembro que ela entrou já como uma celebridade. As pessoas conheciam o trabalho da Derrick Barry. Então nós, fãs, já esperávamos muito ver ela entrando. Então quando ela entra e ela usa essa frase A gente vibra e ela é a centésima drag queen Que entra pelo workroom. Tem todo esse quesito também que ajuda ela na entrada. E assim, é muito bom de ver. Como não falar de uma das melhores entradas do Poser Grace Que é da Beth Acida Que ela entra com aquele spray A música é maravilhosa. E ela diz que tu não precisa ajustar a tua televisão. Que essa viagem de ácido é totalmente real. E quando ela passa a mão aqui embaixo É muito bom. Funciona muito. Eu não sei porque a Esther Beth A gente não tá num All Stars. Eu não sei se não convida. Eu não sei se ela não quer. Eu não sei. Mas ela já deveria tá, gente. Pra ontem. Ela é muito boa. A entrada dela é muito boa. A montação dela é muito boa. Ótima a entrada. Uma das melhores que eu já vi. Tá, daí vocês vão dizer Ah, é só porque tu gosta muito dela. Mas não. Eu comecei a gostar dela a partir da entrada dela. Como é que eu vou gostar de uma drag queen Se eu não gostar da entrada dela antes? Não é verdade? É super verdade. Então a gente tem que Mora Black Entrando na nuna temporada Cheia de curva. Cheia de enchimento. Ou não. Porque também ela é cheia de cirurgia, né? Plástico. Então o corpo dela é sempre fenomenal. E ela fala É só eu ou tá muito quente aqui? Que poderosa! É só isso que tem pra aproveitar dela mesma, né? Porque durante a temporada A gente não consegue aproveitar muita coisa Mas ela é belíssima E faz uma excelente entrada. Então a gente já pode colocar nesse vídeo E enaltecer o trabalho de Kimora Black. Querem referência, bebê? Então é All Stars 3 A gente tem Margot McMichaels Voltando diretamente lá da segunda temporada. Ela volta e entra com uma frase Que é maravilhosa Dizendo que ela tá muito bem Pra uma vadia morta. Todas as outras drag queens Entendem a referência Que é da Tyra Sanchez Que fez uma trollagem Dizendo que a Morgan tinha morrido E todo mundo ficou super comovido E preocupado com ela Então foi bem depois De todo esse furdunço Nas redes sociais Morgan volta então Pro All Stars E usa essa frase Que é super shade E a Morgan é uma drag muito shade Principalmente dentro da competição Então assim Eu queria muito ter visto mais dela Porque ela ia aterrorizar As outras drag queens Ia ser maravilhoso Pra você que gosta de banho de sangue Durante qualquer temporada De Repose Our Grace Chamem a Morgan McMichaels Que ela vai fazer um tumultinho Porque a frase dela Já foi lá pra cutucar a outra Ela já entrou dizendo Pra cutucar a outra Pena que ela foi a primeira eliminada Não deu assim pra dar nos dedos direto Mas tentou Vocês gostam de Shangela? Então toma Shangela Tem mais Shangela aqui Não tem como não trazer de novo ela No All Stars 3 Porque ela volta e volta e volta E ela volta trazendo essa referência da caixa Que ela fez a entrada dela na terceira temporada E na quarta temporada Ela voltou numa caixa também Mas a RuPaul mandou ela de volta E destoca fogo nessa caixa E ela entra com uma caixa No All Stars 3 Aparece e ela tá lá de novo Fazendo a entrada dela É muito legal Porque tu vê uma caixa entrando A gente já sabia que era Shangela Porque a gente já tinha visto ali qual era o cast Mas as outras drag queens Que não sabiam contra quem Elas iam concorrer Foi uma surpresa muito legal Eu tenho certeza que foi Porque a Shangela voltando no All Stars Assim depois de muito tempo Era muito legal Todo mundo queria muito ver ela Pra ver como que mudou Eu jurei que ela ia entrar assim Sendo super cheia Mas ela voltou assim Super empolida assim Mas enfim Linda a entrada Vou falar dela assim Não tem quem não goste de Jasmine Masters E eu fiquei muito feliz Quando eu vi ela no cast No All Stars 4 Assim eu vibrava muito E eu queria muito Muito Que ela tivesse a mesma sorte Da Miss Vendt por exemplo Que o RuPaul pegasse ela E livrasse ela dos desafios E o fosse levando De verdade eu ia ficar muito feliz Porque Ai gente ela é um amorzinho E ela entrando e dizendo Meu nome é Jasmine Masters E eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês Que é o bordão dela Que viralizou na internet E ela sabe Grita rindo E brincando E se divertindo Dentro daquela situação É o espírito muito evoluído E muito bom Que eu queria ver muito mais Pena que não durou muito tempo A gente nunca consegue Ter o que a gente quer Durante muito tempo No RuPaul's a Grace Como não falar Da minha fan favorite Favorita Valentina Que entra Causando inveja Nas coleguinhas Lá na quarta temporada De All Stars Ela tá linda Linda Aquele figurino É lindo E ela traz toda uma referência Da Ariana Grande Naquele look Que mandou ela embora Na temporada dela E daí a Monae fica Apavorada Ai não Não acredito E ela diz Van Faber's here É muito bom ela pegar E se empoderar disso E anunciar ela E dar música muito boa também All Stars sempre é um celeiro De boas entradas Que nem eu disse antes E eu amo a Valentina Então pra mim Ela sempre vai ter Uma excelente entrada Tenho que falar também Da entrada de Manila Luzon E Latrice Royal Porque tem toda a situação De Tá A gente já sabia Que elas iam entrar No All Stars Mas eu consigo Me colocar na pele Das outras drag queens Que estão ali Porque elas não sabem Quem é que vai concorrer Contra elas Então elas acham Que já acabou Toda essa situação Das entradas E entra a Manila Luzon E Latrice Royal Que são drag queens Que já participaram E elas entram Acorrentadas E elas entram Com aqueles figurinos Fazendo carão pra elas E Nossa Eu grito Eu grito E eu penso assim Gente Como eu queria estar lá No lugar delas Pra sentir o que elas Estão se sentindo agora Pensando Meu Deus Será que a gente vai voltar A ser dupla? Será que a gente vai Separar? O que vai acontecer aqui? E o figurino da Manila Gente Tá lindo Tá lindo Ela é bem Um sentido De pessoa Que perdeu E tá voltando E foi atropelada Na metade do caminho Então não sei É ótima a entrada E já na décima primeira temporada A gente tem ela A maravilhosíssima Mercedes Que eu adoro Aquele negócio Da Xena Princesa Guerreira Que ela faz o Eu não consigo fazer Tá certo Tá certo que a edição Deixa maior Do que é pra ser Mas nesse sentido Ajuda ela E é uma força Na entrada É uma força No look É uma força Naquele grito Que ela não tem No resto da temporada Mas como a gente Tá falando Entrada Entrada é maravilhosa E quando eu vi Aquela entrada Eu pensei Ok Essa veio pro jogo Errei Errei Mas pra vocês verem Como é importante Uma boa entrada Que já deixa ali Delimitado Quem que a drag Vai ser na competição Também tem Na décima primeira temporada A Ivy Oddly Que entra de uma maneira Super diferente Com o carrinho Aquele look Todo em verde Tu não consegue entender O que que tá acontecendo E essa dúvida Me faz gostar Da entrada dela A música É muito boa também Porque é uma música Super free Que ela entra Fazendo aquelas Caras delas Outras drag queens Comentam coisas Do tipo O circo tá na cidade Sabe Nossa senhora É muito bom É muito forte Eu gostaria Que se eu entrasse No RuPaul's Drag Race Tivesse esse efeito No público Das pessoas ficarem O que que tá acontecendo Gente O que que essa drag queen O que que ela tá fazendo Essas dúvidas Fazem chamar a atenção Do público Não é nada previsível E ela não é uma drag Previsível Tanto que ganhou Né amores E por último E ainda Da décima primeira temporada A gente tem A entrada De silk nutmeg ganache Ela é chata Ela é chata Mas a entrada dela É maravilhosa Primeiro com aquele figurino Dela que deixa ela maior Do que ela já é E é lindo É lindo Só tem acertos Naquilo Ela tirando o cookie Comendo E dizendo que ela vai comer Todo o lanche das meninas Foi mais ou menos assim Que eu entendi No sentido de Roubar o lanche delas Na competição E ganhar a competição A frase é muito Bem estruturada E ela fala Bem pausadamente Aproveitando Cada tempinho Que ela tem E depois ainda Joga o biscoito Para as meninas Me fez vibrar muito E lá no início Da décima primeira temporada Eu tinha muita empatia Pela silk Exatamente pela entrada dela Pela promo dela Mas depois A gente foi sendo Sobrecarregado Ok Não venho ao assunto Agora Mas a entrada É uma entrada Então gente Esse foi o vídeo Das entradas As melhores Para mim Entradas Desde a primeira temporada Até a décima primeira temporada Passando por All Stars Eu quero saber Quais são as melhores Entradas Para vocês Vocês podem deixar Aqui embaixo E de verdade Eu quero saber Como que seria A frase de vocês Quando vocês entrassem Pelo Workroom Essa brincadeira Eu sempre faço Às vezes eu fingo Que estou entrando No Workroom Quando eu estou tomando banho Sim Sou louco Talvez Mas faz aí Para dizer para a gente Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E até a próxima semana Até o próximo vídeo De volta aqui Nesta programação normal No mais Um beijo a todos vocês Sabe por quê? Porque vocês são lindos